Você já ouviu falar em bruma facial? Você tem noção pra que serve uma bruma facial na sua rotina de skincare? Confesso que eu não usava muito não, mas depois que eu pesquisei os benefícios, comecei a usar e tô vendo muita diferença. Quer saber um pouquinho mais? Confira logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenhas de produtos, rotinas de skincare. E hoje, mais uma vez, eu fui convidada pela nossa queridíssima Skin Health pra falar de mais um produto da linha. A linha tá gigante, gente. Hoje a gente vai falar de bruma facial. Confesso que demorei em aderir às brumas faciais. Eu tinha um pouco de dúvida na hora de usar, pra que que servia. Mas eu vi os benefícios e eu tô gostando muito de usar bruma facial. Mas eu sei que tem muita gente que não usa e nem sabe pra que que serve. E é claro que eu vou esclarecer isso aqui pra vocês antes. Bruma facial é um líquido que a gente borrifa, assim, na face, com uma espécie de nevoa. Ele fica uma névoazinha, assim, né? Por isso que chama bruma. Essa camadinha super fina fica sobre o rosto. Após aplicar na pele, os ativos dessa bruma são ativos especiais. São capazes de revitalizar, hidratar e refrescar a pele. É uma sensação muito gostosa. Mas como usar essa bruma facial? Todo tipo de pele, sim, todo tipo de pele pode usar. Na pele oleosa vai ajudar bastante a hidratar a pele de uma forma que não aumente a oleosidade. E na pele seca também vai ajudar muito, diminuindo aquele efeito repuxado, sabe? Que fica na pele, quando a pele tá muito seca. Então, e na pele mista também vai ajudar. Então, a pele sensível vai gostar também, porque refresca a pele. Aí, algumas podem me perguntar, Thaís, bruma facial é a mesma coisa que a água termal? Mais ou menos. Fui pesquisar com um dermatologista, que vocês sabem que eu gosto de informação correta. A água termal é um tipo de água que tem ali oligoelementos, né? Que são elementos minerais misturados na água. Essa água é de origem termal ou vulcânica. Então, a água termal é um tipo de bruma, né? Que aí você coloca ali na pele pra ajudar, pra acalmar a pele, pra manter a hidratação da pele. Agora, a bruma, ela vai um passo além da água termal. Porque além da água que ela tem, né? Na sua composição, ela tem alguns ativos. Geralmente, ativos hidratantes, como o ácido hialurônico, que é o caso da Skin Health. Bruma facial com ácido hialurônico. Essa daqui, além do ácido hialurônico, ela contém o PCA zinco. Que é um ativo que ajuda no controle da oleosidade. Meninos de pele oleosa já ficaram ali felizes da vida, né? E aí, quais são as funções da bruma facial? Ela vai ajudar a hidratar a pele. Vai ajudar a fixar a maquiagem. Vai ajudar a deixar a pele mais leve e revitalizada. Gente, você pode usar ela antes da maquiagem e depois da maquiagem. Antes, durante e depois. No durante, uma das formas recomendadas por alguns maquiadores famosos aí é Fez ali o seu skincare. Antes de aplicar a base, você vai... Pode colocar a bruma. Alguns preferem colocar a bruma depois de aplicar a base. Aí vai do gosto do freguês. Porque, né? Às vezes a gente usa uma base muito mate. Deixa um aspecto mais natural na pele. Então, você pode utilizar antes ou depois da base. Você pode utilizar depois da maquiagem completa. Ó, tô de maquiagem. Eu já bati uma vez hoje. E assim, dias muito quentes, você pode fazer isso várias vezes. Ou dias muito secos. A gente tá num momento de inverno que tá muito seco. Você tem que dar uma certa distância aí. No mínimo de 15 a 30 centímetros. E aí, ó. Com o olho fechado, tá gente? Bateu a sua aguinha. Dá um tempinho. E olha, ó. Dá uma revitalizada na maquiagem, sabe? Aquele aspecto da pele que tá mais ressecada nessa época do ano, inverno. No calor, dá uma hidratada. Ajuda, inclusive, a diminuir a oleosidade da pele. E ainda tem um truque que eu aprendi com o maquiador e ainda quero testar depois. Você pode aplicar a bruma na sombra. Uma sombra colorida que você tem que queira que ela fique mais pigmentada. Você aplica ali uma borrifadinha e passa a sombra. Você vai ver que ela, uou, vai ter muito mais cor. Vai realçar o pigmento dessa sombra. A bruma é muito bacana da gente tá levando, inclusive, dentro da bolsa. Você vai tá maquiado o dia todo. Vai pro trabalho, vai em algum lugar. Olha, já dá um víciozinho. Ainda mais que ela tem ácido hialurônico. Dá uma sensação super gostosa, agradável. No tempo seco, ela ajuda na hidratação. No tempo de calor, ela refresca a sua pele. Então, tem várias funções da bruma. Vocês estão vendo, né? Que eu fiquei apaixonada. Essa daqui tem um cheirinho. Deixa eu ver aqui, ó. Cheirinho bem suave. Fundinho floralzinho, né? Como toda a linha da Skin Health tem esse fundinho floral. Muito gostosinho, mas não é nada incomodativo. Não vai ficar forte. Depois que você bate, você nem sente mais. O cheiro some. E dá esse vício aqui, tá vendo? Que deu um vício aqui, ó. Na maquiagem. Dá uma realçada na maquiagem. Você pode tá aplicando isso no decorrer do dia. Essa daqui vem na embalagem de 200ml. Tá lá no site. E o preço dela lá no site da Skin Health tá R$34,99. A embalagem de 200ml vai render bastante, tá? Mas lembrem-se, se você tiver interesse, quiser começar a testar, for comprar no site da Skin Health, eu consegui junto com eles o cupom de desconto. Você coloca lá na hora da compra. Tá aí Skinz Off. Você vai ganhar 15% de desconto na compra de qualquer item lá da Skin Health. E aí me conta, se você usa bruma facial na sua rotina de maquiagem, de skincare. Nunca usou? Ficou curiosa pra testar? Gente, a sensação é muito gostosa na pele. Você já sente a pele mais hidratada. A gente faz, geralmente, a nossa skincare de manhã e depois só vai fazer de novo à noite. Então, dá uma sensação muito gostosa na pele. Tô gostando muito de usar. Chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal, aproveita esse momento. Se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre que tá novidade por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas, com seus familiares. Que dessa forma esse canal cresce, gente. Eu agradeço demais o apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau.